Olha só gente, suspeito de homicídio e latrocínio é preso na zona sul da nossa capital Terezina. Ele é considerado de grande, ele é considerado de alta periculosidade. Olha aí rapaz. Presta bem atenção, ele é considerado de grande perigo para a sociedade. Quando foi encontrado aí pela polícia, ele tentou reagir à prisão, é louco. Francisco Filho tem mais detalhes aqui, meu amigo Rafael, filho da Dona Preta, vai espalhar para geral. Vai Fafá! O Jonathan da Conceição da Silva acabou sendo preso no bairro Vila Irmã Dulce, zona sul de Terezina. Contra ele, homicídio, roubo de veículos, é suspeito também de ter participado de um latrocínio e outros crimes. Um clínico geral só não quer trabalhar. Após a investigação de um homicídio no ano passado, juntamente com alguns criminosos, lá mesmo na Irmã Dulce, os policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, investigaram o caso e ele acabou sendo preso na própria casa. Tem um trabalho de colocar o gêmeo, só que aí a equipe do Lorival Neto, policial competente dos bons, ele, juntamente com os seus colegas, acabaram o prendendo. Nós temos imagens dele aqui, feita aqui pelo Pedro Cardoso, hoje com a gente, chegando aqui na delegacia, né Pedro? Todo malamanhado, é um cara perigoso, mas que acabou sendo preso por esses crimes, e mais, sendo investigado por um latrocínio também aqui em Terezina. O João da Serena é acusado de homicídio e a gente está investigando ele no latrocínio também. Isso tudo em Terezina? Tudo ali naquela região Irmã Dulce, Avenida Júlio Soares, aquela região ali. A prisão dele se deu, a gente já sabia que nós que tínhamos esse mandato, a gente estava tentando localizar ele e hoje conseguimos, né? Abordamos ele lá nas mediações mesmo da residência dele lá. Irmã Dulce? Irmã Dulce. Esse homicídio foi lá próximo também, certo? Ele, mais outros copas, executaram um rapaz lá, inclusive até a testemunha ameaçada também. Foi um ano passado, não sei o certo. Comparo com o homicídio, o suposto latrocínio, outros crimes também. Ele está sendo investigado em outros, ele já foi preso também por napolinta, roubo de moto e tal. Então, é o clínico geral, faz tudo. Perfeitamente, ele só não faz trabalhar, mas no crime aí ele é tudo, certo? Então foi perfeito. Tem alguma reação, Lorival? Não, só esboçou lá na hora de algemar, mas a gente conduziu direitinho e foi preso. Tchau. 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 Tchau.